Gente, hoje eu vim agradecer vocês do fundo do meu coração, realmente, do fundo, do começo, do lado esquerdo, do direito, enfim, de todo o meu coração, a esses 40.033 inscritos que estão no nosso canal hoje, prestigiando o meu trabalho, assistindo e respeitando todas as pessoas que estão ali, com esses comentários carinhosos que vocês fazem aí, que me deixa, assim, extremamente honrado e continuar esse trabalho todos os dias. E vim hoje também para falar sobre mais uma novidade desse produto aqui, que eu não sabia, que a Andrea me disse e me deixou, assim, extremamente feliz e mais satisfeito ainda de saber que ele está no meu cabelo. Além dele abaixar os fris, ele fazia aquela reconstrução profunda no cabelo, ser um produto de performance extremamente alta, estar nos melhores países, que é o Brasil, vamos dizer, um país muito bom também, Dubai, Nova York e Tóquio, são países maravilhosos, vou dizendo, todos eles são os melhores, mas são maravilhosos, mas o meu é o melhor, tá? Porque eu amo o meu Brasil. Mas voltando, o que eu quero dizer para vocês é que esse produto, além de fazer tudo isso, não ter formol, não ter parabéns, essas coisas todas, ele é vegano. Não tem nenhum tipo de produto animal aqui, é natural realmente, por isso é vegano. E se ele é vegano, ele não é testado em animais também. Então, além de ele ser ecologicamente correto, ele faz bem para a natureza, porque ele não prejudica os nossos animais, não é testado em coelhos, em ratos, em nada, em animal nenhum. Então, é porque nós sabemos que o produto é 100% natural e liberado pela Anvisa. Então, eu vim hoje para dizer isso a vocês, agradecer profundamente, além de vocês adquirirem os produtos que eu coloco aqui, vocês confiam nas aulas que eu dou para vocês, vocês acreditam nas aulas que eu passo para vocês. E eu, essas semanas aí que vai se suceder, estou preparando um material interessante para eu colocar num outro canal, que eu estou falando sempre, tá? Que é o canal que eu vou poder expressar mais informações para vocês. Mas eu vou colocar algumas pitadas aqui, para vocês darem continuidade lá. E hoje, além de agradecer isso tudo, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, porque muitas pessoas estão tendo os seus objetivos atingidos, mas, ao mesmo tempo, me sinto triste, porque eu recebo muitas informações com as pessoas que ainda estão desanimadas, não estão conseguindo iniciar suas práticas de exercício, estão se sentindo depressivas, estão se sentindo tristes. E eu vou dar uma dica hoje, rapidinho, para vocês melhorarem essa sensação. Use, use um problema que muitas pessoas no mundo inteiro têm ao seu favor, que é a insônia. Usem a favor de vocês. Aproveitem esse momento de insônia para vocês imaginarem o que vocês querem de bom para vocês. Resolvam os problemas nessa hora. Não desperte e vá ligar a televisão ou olhar no relógio. Permaneça deitado na sua cama e se pergunte, o que foi que me despertou? O seu subconsciente vai lhe responder assim, ó. E você vai conseguir visualizar como você pode resolver o problema que fez você acordar. Como você pode visualizar a solução disso. Eu usei muito isso para mim para poder mudar de casa. Visualizei a minha casa, mentalizei como eu queria. Durante 21 dias, por 6 vezes. Foram 6 de 21, com descanso de 7 dias a cada 21 dias. Mentalizei de forma muito clara e objetiva. E consegui. Você também consegue, gente. Eu sou uma pessoa muito simples, muito comum, igual a qualquer um. Eu digo isso porque eu não sou artista, não sou nada. Mas eu consegui um produto de cabelo de artista, tá? Então você também pode ter. Porque se eu tenho, você também pode. É só pedir aqui no saúdeauarlivre.gmail.com, tá? Além de pedir isso, você pode pedir as camisetas, pode pedir esse... São os dois produtos que eu tenho por enquanto meus. É este daqui, do shampoo, e as camisetas. E o nosso parceiro, Cinedrol, que em breve eu vou estar falando mais sobre ele. E logo eu vou apresentar para vocês uma nova aluna, que é a Dona Cida. Que me permitiu gravar a evolução dela. Vamos ver que evolução ela vai ter. Eu também estou curioso para saber. Mas eu sei muitas coisas que vão acontecer lá com as técnicas que eu vou dar para ela. E hoje não teve aula porque eu tive que ajudar dois idosos que precisavam da minha presença. Junto ao médico para conversar, para analisar. Porque eles são sozinhos. Eu estava... Tinha que estar junto com eles. Senão não ia dar certo para eu poder dar aula para eles. Porque eu tenho que ficar de olho para saber se não vai morrer na minha mão. Tá? Então eu preciso saber tudo. Se está bom de pressão, bom de caroção, colesterol, triglicérides. Essas coisas todas eu tenho que descobrir se está tudo bom. Para eu poder botar malhação neles. Mas esses não querem ser gravados. De jeito nenhum. Dona Cida permitiu. E eles são meus alunos aí. E não sabia que eu iria aceitar o desafio de trabalhar com eles. Mas eu aceitei porque eles precisam. Então, gente, por favor, aproveitem o Dom Shampoo. Para de fazer cair o seu cabelo. Tá? Deixa seu cabelo muito mais sedoso. Tira as pontas duplas. Tira o frizz. Você que tem cabelo crespo, cabelo loiro, cabelo liso, cabelo grisalho como o meu. Pode usar. Se você está grávida ou se você é criança. Pode usar. Se você tem idade avançada. Pode usar. Todo mundo pode usar. E no seu próprio banho. Sem se preocupar. Tá? Pensa que nós aqui do Saúde ao Ar Livre. Só trazemos coisas que são reais. Por isso estão no nosso canal. E produtos que eu mesmo testo. Sem que vocês saibam como eu testo. Como é que eu testo? Usando. Usando todos. Eu adoro usar. Claro que vocês não vão saber. Tomando banho, né, gente. Pelo banho eu faço o teste. Então, o que eu quis dizer é isso, gente. O teste é vocês usarem o produto em vocês e terem certeza se vai funcionar. Porque eu sei que vai funcionar. Se funcionou pra mim, funciona pra você também. Tá? Gente, ó. Muito obrigado por esses 40 mil e 33 inscritos que estão aí até agora nesse momento da gravação. E cada vez que vai crescendo. Muito obrigado também por esses comentários carinhosos que vocês fazem aí. É muito gostoso ler e ver o quanto vocês respeitam o nosso trabalho. Muito obrigado e namastê.